E hoje o nosso compromisso é especial. Vamos falar da COP26 e das mudanças climáticas. Mas para tal, temos uma convidada muito especial. A alta comissária estará aqui conosco a conversar sobre mudanças climáticas, impacto das mudanças climáticas e o contributo do Reino Unido nesta temática. Já sabe que está imperdível. Fique conosco e até já. Sob o lema Unindo o Mundo para Enfrentar as Mudanças Climáticas, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas será realizada em Glasgow, Reino Unido, entre os dias 1 e 12 de novembro de 2021. O evento reunirá representantes de cerca de 200 governos com o objetivo de acelerar a ação climática para cumprir o Acordo de Paris. A presidência da conferência já trabalha com a sociedade civil e as empresas para preparar o encontro anual e inspirar a ação climática antes do evento. A CUP 26 pretende demonstrar a urgência e as oportunidades de avançar para uma economia neutra em carbono, assim como o poder da cooperação internacional para enfrentar os desafios mais graves que o mundo deve encarar. E chega aquele momento em que alguns conceitos são esclarecidos para que possam perceber a temática. Agora, no Glossário. Até já! E como despertar a sua curiosidade? Agora no Quiz, até já! A CUP 21, realizada em Paris, entre 30 de novembro de 2015 e 12 de dezembro de 2015, cumpriu seu objetivo principal de aprovar o Acordo de Paris, onde ficou estabelecido que o aquecimento global deveria ser contido abaixo de 2 graus centígrados, preferencialmente em 1,5 graus centígrados. E saímos à rua para colher algumas dúvidas e questões. E vamos partilhar convosco agora. Até já! Saudações! Chamo-me Vicente. Eu tenho duas questões. Para além do aquecimento global, a subida do nível das águas do mar, o risco da segurança alimentar, e colapso no sistema alimentar, eu quero saber quais são as outras consequências das mudanças climáticas. E por último, eu quero saber, entre as ações humanas e as alterações naturais, quais dos dois que mais fazem sentir nas mudanças climáticas no mundo, e em particular em Moçambique? Obrigado! Quais são os principais causadores dessas mudanças climáticas? E o que eu, nós, médias e grandes empresas, podem fazer para minimizar os impactos negativos e potencializar os impactos cultivos através da atividade humana? E depois destas dúvidas todas, e tantas outras que nós temos aqui e em casa, convido agora a acompanhar a entrevista espetacular com a alta comissária. Já sabe, fique conosco e até já! Já alguma vez ouviu falar da COP26? De certeza que tem várias questões à volta disso. E nós vamos conversar sobre a COP26, que é a Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas, mas com especial enfoque ao Reino Unido. O que é que eles têm feito sobre a COP26? Onde é que será assediada? Qual a importância desse evento internacional e tão importante para o meio ambiente? E nós temos aqui claramente uma convidada muito especial, que eu vou passar a apresentar e cumprimentar, saber como é que ela está em meio a esta Covid, a nossa querida alta comissária britânica. Bom dia, como é que está? Eu estou bem, Regina. Bom dia. Bom dia. Em meio a esta pandemia, como é que se sente? Então, até para o início de conversa, como é que está a saúde, como é que está o alto comissariado? Graças a Deus, eu estou bem. Minha família está bem também. E você também, Regina? Tudo está certo com você? Está tudo bem. Graças a Deus, está tudo bem. E vamos tentar agora puxar ao máximo até o tema que nos traz aqui. O que é exatamente o COP26? Em jeitos, assim, em linhas gerais, mais ou menos. Tá. Como você já disse, é uma Conferência do Partes sobre Mudanças Climáticas. Na verdade, de uma maneira bem simples. É sobre como nós, como uma comunidade global, poderemos juntos tratar o assunto de mudanças climáticas de uma maneira que é inclusiva, ambitiosa, e que poderia implementar e acelerar o que nós concordamos durante o último, como se chama, encontro sobre mudanças climáticas que era no París, o Acordo do París sobre Mudanças Climáticas, que aconteceu em 2015. Pois, nós percebemos que nós estamos agora num ano atípico, completamente diferente do normal. Sim. E o que nós, pelas pesquisas, nós sabemos que esta conferência, este ano, vai ter lugar no Reino Unido. Sim. O Reino Unido vai presidiar, receber as pessoas. Sim. Qual é a sensação que tem no meio disto tudo? De que forma isto vai trazer ganhos para o Reino Unido, principalmente? Tá bom. Como você já disse, o Reino Unido vai receber, pela maneira virtual, quase o mundo inteiro, em novembro, em Glasgow, deste ano. A gente já, a gente, somos super felizes para dizer que a gente já tem o compromisso de quase mais dos 70 países no mundo que já disse que eles vão participar. Nós temos alguns objetivos. O primeiro objetivo, como eu já disse, e que nós queremos ver mais ambição no lado do mundo sobre o que a gente poderia implementar como urgência nessas próximas décadas na área de mudanças climáticas. Só para tirar dúvida, a gente não queria criar um novo acordo. A gente já tem um acordo de pares que tem muitos objetivos fortes, que todo mundo concordou que a gente tem que fazer. Agora, nós queremos ver o que são os compromissos que as pessoas gostariam de implementar agora. No nosso lado do Reino Unido, nosso governo já anunciou que nós queremos reduzir o nível de nossas emissões de carbono até 68%. Nós queremos reduzir esses niveis usando o ano 1990 como começo. E a gente queria ver que o nível de emissões de carbono que nós tivemos durante esse ano, nós queremos ver esse nível diminuir até 78% de ano 1990 até ano 2030. E a gente tem também um compromisso de acelerar nossos efortes para chegar no zero líquido até 2050. Que é um momento ambicioso e muito boa. Muito ambiciosos. Então, tem objetivos bem ambiciosos de Paris. A última vez quando o mundo concordou com o que nós queremos fazer na área das mudanças climáticas. Agora, nós queremos ver os planos dos outros países de uma maneira mais colaborativa, mais inclusiva, sobre o que eles podem fazer para acelerar o que nós temos que fazer nessas próximas décadas. E olhando para a nossa família da Commonwealth, essa questão de chegar no nível do zero líquido, o líquido zero, é muito importante, porque a gente tem responsabilidade para esse desafio, mais do que países desenvolvendo. No lado dos países desenvolvendo, a questão da adaptação e resiliência é muito importante. É eles mesmos que têm que levar na mesa as ambições deles, as visões deles, sobre como eles podem alcançar isso. E também a terceira área, como vocês sabem, ou como pessoas sabem, Londres é um centro de financiamento. Exatamente, uma grande referência. E para nós, nós achamos que é super importante também que nós transformamos a questão de financiamento, o acesso do financiamento para alcançar esses objetivos será mais possível, particularmente para países desenvolvidos, particularmente no contexto do financiamento verde. Então, acho que, mais ou menos, tem muitas coisas que nós temos que alcançar, mas, primeiramente, a gente tem que dar um exemplo e criar um espaço mais aberto, mais inclusivo, e também fazer um tipo de lobby juntos para as ferramentas que os países desenvolvendo precisam para alcançar os objetivos deles também na área das mudanças climáticas. Em linhas gerais, quem está em casa quer saber exatamente o Acordo do Paris, o que é exatamente isso. O Acordo do Paris, na verdade, já temos vários outros acordos sobre mudanças climáticas, mas o que era muito diferente sobre o Acordo do Paris é o seguinte, era a primeira vez quando quase 196 países juntos concordaram que, olha, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa crítica, agora, sobre mudanças climáticas e olha o meta que a gente vai concordar juntos que todo mundo tem que alcançar na área das mudanças climáticas. Então, foi um grande, como a gente disse no inglês, no inglês, breakthrough, um grande avançamento de um acordo entre o mundo inteiro quase, porque antigamente sempre teve essa divisão entre países desenvolvendo, países do leste, do oriental. Então, nesse momento, todo mundo quase concordou que a gente tem que fazer alguma coisa juntos, a gente tem que fazer alguma coisa mais ambiciosa e olha o que nós poderíamos fazer. Isso é o Acordo do Paris. Vamos tentar fazer uma ponte e ir exatamente nas mudanças climáticas, até porque é imperioso, até para as pessoas perceberem, quando nós falamos de mudanças climáticas, estamos a falar exatamente de quê? Quem está em casa, de certeza que todos os dias ouve falar mudanças climáticas, aquecimento global. O que é exatamente mudanças climáticas? Quando é que nós vamos assumir que nós estamos em sede de uma situação de mudanças climáticas? Como olhar isto para o contexto moçambicano? Acho que, como o seu último ponto, é melhor pensar sobre mudanças climáticas pelo seu contexto mesmo, está bom? como o ambiente na sua vida já mudou por causa de como as pessoas, esse mundo está tratando, esse mundo que nós temos. Então, por exemplo, no lado do Mozambique, essa questão de chuvas, ciclones, secas, inodações, não significa que isso nunca existe no Mozambique, mas por causa das mudanças climáticas, a gente está vendo mais frequência desses tipos de crises, desses tipos de fenômenos, tá bom? E isso também, se a gente vai falar sobre a ciência, que é atrás disso, é por causa de, como as cientistas disseram, um tipo de aquecimento da temperatura global. De forma excessiva. Exatamente, de forma excessiva. E isso tem um impacto no nosso ambiente e as enviões que as pessoas moram. Então, isso significa o que? Se você está com o Mozambique que tem uma tendência de ter chuvas, você vai ter mais chuvas. As chuvas vão se tornar para ciclones, para inundação, coisas assim. Se você morar perto da mar, como 60% da população que são aqui, significa que você tem uma exposta... Sim, uma maior exposição. Desculpa, uma maior exposição que é mais perigosa, criar desafios para manter, manter o tipo de vida que pessoas que são acostumadas a ter nessas partes do país. Então, por exemplo, uma coisa que nós queremos evitar por coisas como o COP26, onde a gente vai falar sobre ferramentas para adaptação e resiliência para um país como o Mozambique, é o seguinte, tem um desafio que se a gente continuasse assim, tem uma possibilidade que quase um milhão de pessoas que moram perto do litoral aqui, tem que se mudar ou se deslocar para o interior do país e isso também vai criar outros problemas. Bom, quem acompanha o programa sabe que eu sou da Beira e Beira é uma daquelas cidades que está numa situação por estar a nível mais baixo da água do mar, tem mais possibilidade de desaparecer, entre aspas. Isto também é um efeito das mudanças climáticas. Exatamente. Fazendo esta ponte com a COP26 e com os objetivos da COP26, para quem pensa em impacto da mudança climática, será resolvida esta situação ou a COP26 trará soluções efetivas para esta situação das mudanças climáticas? Acho que tem duas partes da questão da COP26. Tem o que vai acontecer no dia e tem o trabalho que a gente tem que começar agora. Na verdade, é o que é mais importante. O que é mais importante é que o que poderia ter quase 10, 20 coisas que nós temos que fazer sobre a mudança climática, a mudança climática no seu país. Mas, às vezes, é melhor para o país focar em quais são as prioridades. Você já falou sobre inundações no beira. Quais são as prioridades de adaptação à resiliência que o Mozambique tem que pensar sobre essa ameaça para cidades que são cidades litorais também? E como vocês podem focar nesse assunto e aproveitar as oportunidades que existem aqui para tratar esses assuntos e levar isso na mesa durante a COP26 para pensar com quem que vocês queriam encontrar para tratar esse assunto. Quais são as perguntas que vocês têm para avançar esse objetivo? O que é a visão, o objetivo mesmo para tratar esse assunto? O que a COP26 não poderia fazer? Uma outra área é, olha, a Mozambique tem muitos recursos naturais. Recursos naturais. Recursos naturais. É abundância. Muito. E tem essa questão do gás. Então, de acordo com as pesquisas que nós temos no mundo, agora, gás poderia ser um tipo de transição para a energia mais limpa. Ok? Quais são as oportunidades para acelerar essa visão de usar essa plataforma para uma transição para a energia mais limpa, não só para a Mozambique, mas também para a região? Quais são as oportunidades para a Mozambique aproveitar para criar uma economia mais verde que poderia também criar empregos de uma maneira mais sustentável para os jovens aqui? Mas é por causa disso que esse momento que nós estamos é super importante para a Mozambique pensar o que é a visão para a Mozambique na área das mudanças climáticas, particularmente na adaptação, resiliência, a criação de uma economia verde, particularmente para os jovens e mulheres também. e quais são as três ou quatro coisas que Mozambique poderia levar na mesa para avançar no Copo 26. E também, a terceira coisa, e tem também outras plataformas que vão tratar esse assunto no caminhão até o Copo 26, e uma dessas é esse encontro do Commonwealth, que vai acontecer antes do Copo 26, em novembro, será liderado pelo Ruanda, o governo do Ruanda, e, exatamente, mudanças climáticas será uma prioridade desse encontro. Como o Mozambique poderia usar também essa família, essa plataforma do Commonwealth, esse encontro do Commonwealth, para tratar esses assuntos olhando em frente para o Copo 26, em novembro. E já agora, Moçambique tem grandes referências até na África. O Ruanda é uma referência muito boa de energias limpas, energias verdes. O que é que nós podemos puxar de Ruanda, por exemplo, em jeito de exemplos, de referência? Como é que nós chamaríamos a Ruanda para nós, para nós olharmos como referência? Mas, como eu já disse, tem esse encontro do Commonwealth que vai acontecer em Ruanda. Ruanda vai receber quase todos os chefes de estados do Commonwealth e Ruanda já destacou mudança climática como uma prioridade, um tema que eles querem tratar e também essa questão da juventude no contexto de mudanças climáticas. Acho que o que a Moçambique poderia fazer é, primeiramente, falar com a Ruanda sobre isso. Quais são os objetivos dos países do Commonwealth nessa área e como eles podem tratar esse assunto antes da chegada do evento? Por exemplo, aqui no Mozambique eu estou acostumada de receber todos os alto-comissariados dos países do Commonwealth aqui. Dois ou três vezes agora, eu e o alto-comissário do Ruanda e também nosso, como se chama, ambassador especial para o Commonwealth do Reino Unido. A gente já teve reuniões sobre como a gente pode usar a plataforma do Commonwealth para avançar os objetivos das mudanças climáticas do Mozambique, mas o que está no lado do Mozambique é essa questão de um foco do que são as prioridades que o Mozambique queria tratar começando esse ano, o que é a visão e como a gente pode em parceria com o Mozambique ajudar o Mozambique para o Mozambique chegar às metas que o Mozambique tem. Há muito que se faça, mas temos começado em algum lugar. e este desenho definir exatamente o foco, a meta vai nos levar a grandes passos. Exatamente. E nós, claramente, nós temos muito ainda por explorar, muita conversa ainda por fazer aqui, mas vamos a um curto intervalo só para dar tempo de beber uma água, relaxar um pouquinho, plantar uma árvore, se calhar, até dar tempo para fazer isso e voltamos já já. Até já. Música Música E voltamos para esta conversa especialíssima com alguém muito especial que está aqui ao nosso lado, a alta comissária, que é também muito bonita, por sinal. E vamos voltar à nossa conversa e sabermos exatamente como o Mozambique pode tirar benefícios da COP26 e de todas essas experiências ambientais de mudanças climáticas. Vamos focar nas mudanças climáticas. Quais são exatamente os efeitos das mudanças climáticas olhando para o contexto moçambicano? Ok. Olhando para o contexto moçambicano, como uma estrangeira, é eu que tenho que aprender mais porque como moçambicanos vocês já sabem o que está acontecendo nesse contexto. Olhando, a gente já falou um pouco sobre o impacto no clima, se a gente está falando sobre a frequência das ciclones, inundações, seca também. Tem um outro lado essa questão de impacto nas mulheres também. Pois, pois. O gênero, no caso. Exatamente. Às vezes, as pessoas não falam sobre isso porque as pessoas que sofrem mais do que outras pessoas quando você tem esse tipo de crise são pessoas mais vulneráveis. infelizmente, a maioria das pessoas que são mais vulneráveis são mulheres. Por quê? Se nós olhamos sobre uma área que está afetada pelas mudanças climáticas, é a área da agricultura. Aqui, e quase no mundo inteiro, entre 50% e 80% da produção da alimentação está nas mãos de mulheres, mas mulheres têm acesso de menos do 10% da terra. Mas é elas que estão dirigindo essa questão da alimentação e essa área da alimentação é uma área que está sofrendo do impacto das mudanças climáticas. Então, significa que as mulheres também são afetadas. Elas também têm menos acesso para os ferramentos para evitar ou tratar a questão da adaptação e resiliência contra mudanças climáticas, como educação, como recursos de financiamento, como acesso para a terra, coisas assim. Então, o impacto das mudanças climáticas para as mulheres é muito forte e quando você está falando sobre Copo 26 no Reino Unido, uma coisa que nós queremos ver é uma voz forte das mulheres nessa plataforma, não só no contexto de vítimas desse problema, mas também pessoas que também poderiam fazer parte das soluções e das ideias sobre como a gente pode tratar esse assunto sobre inovações que a gente poderia colocar na mesa que tem como princípio o fato que as pessoas que vão receber esse tipo de apoio ou esse tipo de ajuda são mulheres. Então, elas têm também que faz parte da solução. Uma outra maneira em que, como você perguntou, a mudança climática está afetando o Mozambique, que você sabe que o Mozambique tem uma riqueza da biodiversidade. E florestas, a questão da biodiversidade e ecossistemas, não é só para o país, é para o mundo inteiro. Sim. Como se chama lungs no português? Pulmão. Pulmão. A floresta do Mozambique é a pulmão não só do Mozambique, mas da continente e do mundo também. Então, a gente tem que proteger isso, mas nesse momento tem um problema, a questão das mudanças climáticas está afetando a biodiversidade, os ecossistemas. Então, o Mozambique também poderia fazer parte dessa solução que está baseada na natureza e como a gente pode proteger a pulmão do mundo. E faz-se muita... E se calhar é bom tirar esse estereótipo, esta ideia, porque as pessoas quando ouvem as mudanças climáticas afetam maioritariamente as mulheres. Sim. Dá a impressão que estamos numa figura feminista, como se nós estivéssemos a olhar como mudar esta tendência, porque nós estamos numa sociedade machista, onde quando se faz referência a mulher como vítima... Machistas, mas se os homens gostam as mães deles também... Muito. Então, eu acho que a gente tem que começar disso. Todo mundo, todo mundo começar de mãe. O homem mais poderoso no mundo é chegar nesse mundo por uma mulher. Então, se as mulheres estão sofrendo, todo mundo está sofrendo. Tá bom? E olhando num nível mais prática, quando você está olhando, se você está olhando para pessoas deslocadas no capo delgado, são mulheres que estão cuidando as crianças, que têm responsabilidade para achar comida, abrigos, tudo para eles, para cuidar da comunidade e para proteger a comunidade. Então, isso não é uma coisa do feminista, isso é uma coisa da vida. e se você tem um mundo, eu acho que tem uma palavra que diz, quando você educar uma mulher, quando você educar uma mulher, você está educando não só uma sociedade, uma nação também. Então, isso é nosso interesse, é o interesse de todo mundo, não só mulheres, porque quando uma mulher está sofrendo, todo mundo está sofrendo isso. Então, isso não é uma coisa da feminista, é uma coisa practical, é uma coisa da economia e também é uma coisa sobre o futuro e a vida do mundo. É isso. Não há feminismo, não é nada disso, a mulher é especial, ela é que garanta a continuidade da vida. Exatamente. E olhando para a situação específica da Beira, por exemplo, várias tempestades, ciclones, estamos numa situação em que tivemos o Idai, tivemos o Shalane, depois a Eloise, como é que a Beira está agora em termos de situação de ambiente, de natureza, como é que ela sentiu esta pressão destas tempestades todas e como se recuperaram ao mesmo tempo? São três perguntas em um. É, é uma pergunta que eu tenho que perguntar, porque você é da Beira, é isso. Acho que, nossa, primeiramente queria dizer que eu sempre sinto impressionada sobre o nível da resiliência dos povos do Mozambique e particularmente da Beira. É uma velha, como vocês... É um povo resiliente. Muito resiliente, muito. Mas isso é a palavra que é muito importante para a COP26, essa questão de resiliência em prática para evitar e adaptar. Porque a chuva, além do facto que nós podemos tratar essa questão de mudanças climáticas, Beira sempre vai ter chuvas. E até quando nós chegamos no nosso prazo, na nossa meta, Beira tem que ser ou se tornar uma província, uma cidade que poderia adaptar e ter resiliência contra as mudanças climáticas. Então, eu acho que isso é uma pergunta para a Beira também, para os povos do Beira, para os beirinhos, para os jovens do Beira, para as mulheres do Beira, pensando o que é as nossas prioridades para tornar essa cidade em uma cidade que tem o nível de adaptação e resiliência que pode enfrentar essa transição até quando vocês chegam no objetivo sobre mudanças climáticas que vocês precisam para sobreviver. E agora, puxando mesmo para o contexto da Beira ainda, o Reino Unido tem estado a fazer vários trabalhos sobre resiliência, mitigação. Em que está a Beira em termos de trabalho, em termos de atividade? Quais são os projetos que estão acontecendo na Beira ou em Maputo que nós possamos aqui ter como referências? Tem algumas referências e não especificamente sobre a Beira, mas tenho que destacar que Beira tem uma parceria com o Bristol, uma cidade no Reino Unido que também é uma cidade litoral e eles são gêmeos nesse sentido. Eu acho que tem uma troca de experiência sobre planejamento urbano e nesse contexto também que está acontecendo. E também, além do investimento que nós fizemos e também o apoio que nós damos para a reposta da crise como Heloís e Ideia. Para Heloís acho que nós contribuímos quase cento milhão de medicais para ajudar. A gente também está olhando sobre como a gente pode também fortalecer os sistemas da reposta para a crise humanitariana porque tenho também que parabenizar o governo do Mozambique e também no nível da província sobre a maneira em que vocês estavam mais preparados bem preparados para o que aconteceu com Heloís essa vez. Foi super impressionante. Mas no nível nacional também a gente está olhando para a área da energia renovável. Temos um programa que se chama Brilho e que tem como foco a gente tem esse foco de como a gente pode em parceria com o governo do Mozambique como eu já disse olhar como a gente pode usar essa oportunidade de recursos da área do gás para ajudar e fortalecer essa transição para a energia mais limpa. Então temos esse programa que se chama Brilho que tem como foco como a gente pode promover acesso para a energia limpa para pessoas que são fora da rede e também para negócios particularmente negócios pequenos e médias. Então temos esse programa e também a gente está olhando para mim eu tenho uma passão sobre a potencial dos jovens e essa questão de quais são as áreas que nós podemos promover nesse sentido para incentivá-los incentivar os jovens aqui no Mozambique para eles também ver que eles poderiam ser parte da solução exposto porque é eles que vão sofrer se a gente é continuidade que depois a área da como se chama energia suja fósseis combustíveis fósseis isso é a palavra? Isso sim. Exatamente. E agricultura a terceira era que está poluindo o ambiente é o sector da moda. Pois, pois. O processo de produção. Exatamente. E no contexto no Mozambique a gente pode dizer mas isso não é fora. Não. Você pode ver o impacto no mercado de como se chama second-hand clothing? Fardos das calamidades. É, exatamente. E quando você está na praia você pode ver o impacto disso no praia. Então a gente está investindo nesse projeto esse programa que poderia promover uma comunidade da designers nessa área da moda sustentável e como eles podem também criar uma rede forte aqui e ligar essa rede forte com outras redes na África e também no Reino Unido onde a gente tem muitas plataformas muitas instituições para e casos da moda que tratar esse assunto e como a gente pode criar essa massa crítica nessa área da moda sustentável. Então só para resumir tem três áreas essa questão da reposta para mudanças climáticas essa questão de uma troca de experiências de planejamento urbano particularmente na área da beira um foco na área da energia renovável e essa questão de investimento de mão de obras na área da economia verde para os jovens incluindo da moda sustentável mas outra área que nós queremos acelerar como eu já disse essa questão sobre acesso para financiamento verde que poderia facilitar mais oportunidades não só para no aéreo público mas também no setor privado nessa questão de uma economia verde. Nós somos africanos nós somos naturalistas por que é que nós perdemos isso? Por que é que nós vamos deixando ser influenciados de forma negativa com o ocidente? porque começamos a achar que a roupa de fora é a melhor do que a nossa deixamos de usar um material que é biodegradável por exemplo nós temos a nossa cultura prevê esta tendência o que nós comemos é da natureza são folhas retiradas mas começamos a ir para o embalado é por causa disso que eu estou dizendo que a gente tem que levar as mulheres em frente nesse contexto e também não só mulheres da cidade mulheres rurais também por causa do facto que como eu disse essas mulheres que por muitos anos tem que pensar como eles podem tratar uma terra que tem essa ameaça de mudanças climáticas da chuva da inondação da cerca nós podemos achar que durante muitos anos elas também tem soluções práticas porque se não se elas não tiveram isso elas não elas não poderiam sobreviver ou cuidar as famílias delas então é por causa disso que eu disse que as mulheres tem que fazer parte das soluções da mesa qualquer mesa plataforma porque elas também não são só vítimas mas também como se chama survivors elas também poderiam trazer esse conhecimento para a mesa e elas é que educam a sociedade as crianças exatamente e também jovens como você como Regina e Dominique e Rui Santos vocês também são change makers você tem outra jovens que estão olhando para vocês então quando você chegar em uma roupa tradicional usando joelhos de carro é uma chamada da atenção exatamente ou como vendo ou promovendo inovações porque você tem pessoas como você e eu já falo sobre Rui Santos que é um ponto da luz da Commonwealth da Nossa Reina isso são homegrown soluções soluções de cá não de fora não de são boas referências não às vezes esses tipos de soluções são as melhores soluções porque são soluções de cá mesmo de base mesmo de pessoas que conhecem o enviro deles e que tem como se chama um amor e também uma passão para ver que tudo se torna melhor para eles mesmo e para os povos deles e não um estrangeiro que chega para cá dizendo você tem que fazer xxx isso é homegrown então você tem mais forte de compromisso nesse contexto então acho que essas coisas primeiramente olha onde você está você pode pensar o que é a única coisa que eu posso fazer todos os dias para ajudar primeiramente o que eu posso fazer agora eu não preciso muito dinheiro para não deixar a água desperdiçar para não gastar água na casa você não precisa de dinheiro ou conhecimento para fazer isso quais são as tradições as soluções que são homegrown as soluções mesmo que a gente já tem aqui que a gente poderia compartilhar com o mundo também e também quando você está em uma posição se você tivesse o sorte de ter uma posição bem poderosa onde você tem uma plataforma grande onde você poderia influenciar outras pessoas como você pode usar essa plataforma para influenciar o tipo de mudança que você queria ver jovem que está em casa já sabe pequenas atitudes fazem grandes diferenças que não precisamos ter grandes recursos para começar exatamente a roupa já é começo e um passo muito grande dado exatamente como é que até incidindo na questão das boas práticas ambientais como é que o Reino Unido tem estado a estimular incentivar as boas práticas ambientais de forma geral quais são as boas histórias boas referências sobre isso no Reino Unido ou aqui aqui em Moçambique aqui em Moçambique ok já dessa referência desse prêmio que nós fizemos na área da moda sustentável também essa questão de um desafio que nós achamos às vezes quando você tem uma plataforma como o Corpo 26 onde pessoas podem negociar falar colaborar é essa questão de uma falta da proficiência na língua para ficar para ter a confiança de conversar e de apresentar um apresentar uma opinião uma ponta de vista particularmente também para jovens e mulheres então também o que que a gente queria fazer a gente tem um programa aqui em que a gente está investindo nessa questão de capacitação na área da liderança e proficiência no inglês mas também inglês técnica na área das mudanças climáticas então esse programa é um piloto mas a gente já começou com três países lusofone Saltome e Príncipe Angola e Mozambique a gente lançou isso na semana passada e tem eu sou super feliz de ver muitas mulheres que fazem parte desse programa o que nós esperamos que esse programa vai fazer é o seguinte dar confiança para pessoas não só entendendo as oportunidades que existem mas também faz parte da conversa incluindo no Copo 26 então a gente está investindo nesse tipo porque às vezes quando você tem que ter um tipo de não só um conhecimento mas a confiança de apresentar sua ponto de vista apresentar sua opinião e engajar numa conversa às vezes um pouco emotiva chamar a consciência exatamente e como a gente pode capacitar particularmente os jovens e mulheres para eles também faz parte dessa plataforma porque eu acho que esse ano é super importante nesse contexto de um lado tem esse desafio e também tem Covid e tem outras coisas que estão acontecendo mas acho também a gente está num momento em que o mundo tem um foco bem forte nessa questão de mudanças climáticas é importante que essa parte do mundo tenha um voo bem forte é uma narrativa bem clara e bem forte se você não tivesse isso e você chegar numa plataforma assim outras pessoas vão escrever sua narrativa para ti mesmo então qualquer maneira em que nós poderemos juntos em parceria empoderar os visionários que você tem aqui as guerreiras que vocês têm aqui nessa área a gente está olhando sobre isso O que esperar da Copa 26 em termos de respostas desafios perspectivas o que nós podemos esperar de lá eu espero o seguinte que a gente vai ter uma colaboração justa e real o que isso significa a ponta de vista de um lado do mundo e do outro na questão de mudanças climáticas é quase a mesma coisa mas diferente também no lado do Reino Unido nosso foco e nossa experiência é diferente do que Mozambique então eu acho que seria um sucesso se for possível para todo mundo chegar e sair sentindo que a gente tem uma como se chama uma conclusão em que representar a diversidade de voces e da ponta da vista e também as soluções que nós precisamos e para isso acontecer é super importante que Mozambique chegar no Copo 26 com uma narrativa clara uma visão clara e com prioridades fortes também está dito o desafio aqui é saber exatamente o que nós vamos fazer lá e levar uma coisa bem estruturada para que possa ser compreendido exatamente um conselho para quem está em casa que de uma ou outra forma não tem feito tão bem o ambiente que pode agora mudar que pode ser transformado pode ser consciencializado para o jovem que está lá em casa qual conselho daria agora em termos de consciência ambiental para ser uma pessoa pro ambiental ok para jovens para jovens todo o público especialmente jovem isso é problema de todo mundo tá bom e isso não é o problema só do governo todo mundo tem que fazer parte disso não só o governo que tem as soluções a sociedade a sociedade civil tem que fazer parte o setor privado tem que fazer parte jovens tem que fazer parte a população inteira tem que fazer parte desse narrativo então aviso que eu posso dar é que não não ficar com medo porque ainda a gente tem tempo para mudar o que está acontecendo mas você tem que achar uma maneira em que você pode dar sua voz para a solução e achar uma coisa que você pode começar hoje para contribuir para tratar essa questão da mudança climática se for que você vai não vai usar você vai usar a mesma como se chama bolsa plástica saco plástico desculpa saco plástico você não vai comprar dez cada vez quando você ir para o mercado você vai usar a mesma ou nunca usar usar como se chama uma saco como materiais naturais prefira um cesto de palha exatamente a gente tem o único ou o mínimo você vai educar suas crianças sobre a mudança climática isso também é muito poderoso a gente já fez isso na Inglaterra todas as escolas tem que ter uma parte sobre mudanças climáticas eu sei que tem escolas que estão fazendo isso mas eu posso ver que eu tenho um filho que tem 12 anos ele tem mais conhecimento sobre a mudança climática do que eu e às vezes é ele que diz para mim mãe você tem que parar de fazer isso isso não é bom nós aprendemos também com as crianças exatamente então acho que o mínimo você pode se educar mais sobre o que é mudanças climáticas e olha onde você pode fazer uma diferença porque isso é para todo mundo pode ser educado mais e nós fomos aqui educados durante esta conversa toda nós aprendemos muito queríamos agradecer pela oportunidade pela experiência por ter nos passado tão boas aprendizagens acho que quem está aí em casa de certeza que não perdeu tempo aqui ganhou muitas experiências e coisas boas esperamos contar várias e várias vezes convosco para mais entrevistas deste tipo muito obrigada e para você já sabe antes de mudar de canal que não é esta ideia não vai mudar de canal fique a ver agora as boas práticas ambientais e o nosso compromisso é para a próxima semana até lá seja consciente cuide do meio ambiente até a próxima semana Música uma iniciativa proxa com a parceria da Mídia Mais TV patrocinado por Alto Comissariado Britânico Maputo